Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLilGames mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, faz um tempo que eu tô de olho nesse conteúdo que eu vou falar com vocês aqui hoje, né? Só que eu tô sempre ali na correria e hoje eu falei, não, hoje eu tenho que falar sobre isso. Eu quero ver, né, mais de perto do que se trata e como funciona junto de vocês. O que vocês estão vendo na tela parece Dragon Ball, né? Mas não é, galera. Realmente tem os traços do nosso mestre Akira Toriyama, que Deus o tenha. E essa aventura é vinda de um mangá que ele fez ali em meados de 2000, se eu não estiver enganado, por nome Sandland. Inclusive eu tô lendo agora esse mangá, eu tô começando a ler esse mangá, tô gostando bastante e por isso eu me interessei nos demais conteúdos. O que vocês estão vendo agora na tela, ao fundo, é o filme, né, a série, enfim, do mangá, a adaptação do mangá do Akira, que saiu, se eu não estiver enganado, o ano passado no Star Plus e agora, através da Bandai, tá recebendo um game. O game Sandland vai tá chegando no próximo mês, no dia 25 de abril, né? E a gente, obviamente, vamos tá trazendo esse game aqui pra vocês. Tô gostando muito da história, dos personagens, lendo ali o mangá. Não vi ainda esse conteúdo que vocês estão vendo ao fundo, né, que é um teaserzinho do filme, da série, enfim, do anime. E, galera, eu fico muito feliz de tá descobrindo esse conteúdo agora, porque eu queria, né, trazer mais do Akira Toriyama aqui no canal. E só que eu sei que a maior obra dele é, sim, o Dragon Ball. Isso é incontestável. Graças a Dragon Ball a gente conheceu e conhece tanta coisa, né, desse mundo de anime e tal. Mas eu queria trazer algo diferente, né? E agora, encontrando Sandland, não tenham dúvida que a gente vai cobrir, tá? Eu vou tá fazendo o react aqui, quero ver junto de vocês o trailer, o overview de gameplay, né, do jogo. E eu não vi ainda, baixei pra ver junto de vocês. E já procurem, tá? Leiam o mangá pra já ficar enturmado, pra já entender o que é a série. Mas, basicamente, um resumo, tá? É um futuro distante, onde humanos e demônios vivem juntos. O nosso protagonista, né, ele é um demônio, é o Beelzebú. E, basicamente, todo mundo luta nessa... Nesse mundo, né, por água, tá? Até onde eu tô lendo, eu não vou dar spoiler da história, mas pesquisem. Leiam, tá baratinho. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado aqui, pra que vocês possam comprar o mangá. É um mangá único, tá? Se eu não me engano, é 14 capítulos em um só, tá? Eu tô lendo. Leia também, é baratinho. Eu acho que vale a pena. Dá tempo de você ler em uma cartada. Só os personagens são tão carismáticos quanto Dragon Ball. Porque essa é a assinatura do mestre Akira, né? E aí, depois, obviamente, a gente vai curtir o game junto. Então, eu vou colocar aqui no teaser, né? No trailer e tal, pra gente poder tá vendo o game. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Não vi nada ainda, fora o trailer do game, na época que saiu. Esse vídeo aqui, em questão, eu não vi. Vou tá vendo junto de vocês. Então, bora. Não reparem na legenda, tá? É a legenda daquelas que a gente baixa junto com o vídeo e tal, do próprio YouTube. Então, uma coisa ou outra pode tá diferente ou fora de sincronia. Mas não reparem nisso. Vamos lá. Eu acho que vai dar pra entender. É que bonito, né? O que é isso? É isso aí? Toriyama, o criador de Dragon Ball. Neste overview do gameplay de Sam Land, você vai descobrir seus enviões, sistemas de gameplay e elementos uniques que vão fazer sua aventura unica e memorável. Olha que bonito. Tipo, uma coisa que o Akira sempre gostou de fazer e quem acompanha, acompanhava, enfim, o trabalho dele desde sempre, são veículos. Tudo que é mecânico, veículo, nave, tudo que ele gostava de fazer, esse tipo de coisa. E aqui a gente está vendo muito. Inclusive, no mangá tem um tanque, um tanque enorme, no qual os personagens usam para... Aqui, a moto. Olha aqui, gameplay no... Não sei lá o que é esse negócio aqui de quatro rodas, mas ok. Tipo um jipe, um burro. O criador de Dragon Ball. Neste overview do gameplay de Sam Land, você vai descobrir seus enviões, o que é isso? Tem sistemas de gameplay e elementos uniques que vão fazer sua aventura unica e memorável. Nossa, mano, é bonito o jogo, velho. Muito bonito a arte do game. Bub, Fiend Prince. In every step of your adventure, you will be accompanied by Thief and Rao, que vai suportar você dentro e fora de combate com habilidades uniques, como advises durante o seu viajamento. O Vilaio Demônio sempre era onde está, não? Desde que eu sei, não há recorde de nos movimentos. Estar em um lugar por tanto tempo é um signo de boa governança. O deserto longa e longa e longa é o seu para explorar. Vocês viram aqui? O deserto longa e longa e longa é o seu para explorar. Vocês viram? Olha isso, velho. Ah, não, mano. Que da hora, velho. Meu Deus. O seu para explorar. Vai ter com certeza um monte de easter egg, cara, de Dragon Ball. Encontre uniques criaturas. Meet the mysterious Anne. But beware of a challenge that awaits. The King's Royal Army, commanded by the Supreme Commander Zeyu, is coming. The end is only the beginning. Beyond Sandland lies a greenish world, populated by even more unique and dangerous enemies. Be ready to advance in this adventure. Careful, your first fight is coming. Fists up. In combat, Beelzebub is a ferocious fighter that has access to light and heavy attacks, which can be chained both on the ground as well as in the air. Don't forget to dodge in mid-air and sideways. Que louco. Sometimes, get closer to the enemy silently. Furtividade. As you progress in your journey, you... Ah, olha aí, cara. Ponto de habilidade também. We'll gain points that can be spent to unlock Beelzebub's skills. E assim, pessoal, não se preocupem em tentar absorver muito da história do mundo, do enredo. Fiquem tranquilos, tá? Que eu terminando agora de ler o mangá, eu vou assistir o anime também e eu vou fazer um vídeo completasso com tudo sobre a história, o desenvolvimento, a kiratoriyama, o game. Sabe aqueles vídeos do tipo tudo o que sabemos sobre? Fiquem tranquilos que antes do lançamento desse game eu prometo pra vocês, tá? Ah, olha lá. ele usou uma habilidade que essa habilidade ele ficou imune a balas. Você vai poder power up special skills such as the ability to turn your body to metal or even dark release. Já pensou um jogo do Dragon Ballzinho? O primeiro Dragon Ball nessa pegada aqui, ó. Que delícia, velho. Ô, Bandai. seria lindo. That hurt, you stupid jerk! Don't forget that even the strongest fiend needs a power up, so manage your supplies. Get him out! Consumable items can increase your attacks, defense, and help you recover power of darkness, so make sure to stock up. Also, water is an important resource that you can restock in water supply points and will be consumed to heal your health in case you are about to be defeated. Água. Água é o esquema. Beba água, galera. All vehicles in Sandland have unique features. Nossa, olha o que eu falei para vocês. O Akira adorava desenhar mecanismos, né? E olha essa musiquinha gostosa, velho. Puta, que delícia. Isso aqui vai ser bom, hein? Olha o tanque que eu falei para vocês. Ó, lembra bem a motinha da Bulma, né? Lembra? Do Dragon Ballzinho? Olha isso. Ah, que da hora, velho. tem uma musiquinha tocando ao fundo, mano. Cantada. Ah, a gente pode escolher o veículo. Que legal, cara. Dá para escolher o veículo. Olha, tem um monte de coisa. O robozinho, eu gostei. Lembra? Você pode carregar até 5 capsules, cada contendo um veículo em qualquer momento. Ah, mano. Olha, são cápsulas. Eles estão em cápsulas. Da onde que vem? Da onde que vem essas cápsulas? Nossa. Lembra, você pode carregar até 5 capsules. Olha lá, 5 capsules você pode carregar contendo um veículo em cada um. Cada contendo um veículo em qualquer momento. Então, planeje em frente a... Ah, mano. Pô, Akira. Que foda, mano. a situação e o estilo de jogador. Olha lá o tanquinho. Vamos provavelmente encontrar mergantes na rua principais. Os veículos não só aumentarem a agilidade enquanto explorando, mas também vão provar de ser muito útil em batalhas. Olha aí, que louco! Com maior poder de fogo, mobilidade e resistência, os veículos podem se levantar contra grandes engros e grupos de tanque. Olha que louco! Tipo, ele pulou do volante para o canhão, olha lá, pulou. Resistência, veículos podem se levantar contra grandes engros e grupos de tanque. O que o Beelzebub só lutou para derrubar. Mas, tenha cuidado. Se um veículo está destruído em combate, você vai irá com ele. Tá, não dá pra pular do veículo. Se o veículo for destruído no combate, a gente morre. Aqui é onde a customização vem. Customização! Mano, olha esse som, velho. Olha que louco! Olha que louco! Você vai poder customizar todos os veículos pelo jeito, melhorando a mecânica de combate dele. e como você... Nossa, eu já ia apertando a setinha aqui pro negócio ir subindo. Tô num vídeo, Calil, seu burro. E, ó, aqui, ó, já dá pra ver que tem, tipo, normal, raro, épico. É, RPG, né? Deixa eu ver. Aqui do lado, dá pra ver. Olha lá, ó. Raro, tá vendo? Raro. Volta aqui um pouquinho. Olha lá, ó. Incomum. Deixa eu ver aqui pra cima. Olha essa música, mano. Olha lá, ó. Comum, ó. Muita coisa dá pra customizar. Olha isso. Caraca, mano. Caraca, mano. Ah, mano. Quero jogar isso aqui. Não esqueça de upgrade vehicles para aumentar sua durabilidade. Ah, dá pra não só mexer, né, no lance customizável, né, dele, mas também upar. Tem que upar, mano, o bagulho. Olha o bugzinho. Que bonitinho. que legal, mano. Dá pra pintar o bagulho. Louco. Olha, que lindo. Oh, mano, que da hora. Oh, robôzão brilhando. Oh, robôzão brilhando. Ah. Outra coisa importante na exploração e batalhas é to unlock Ah, existe uma árvore de habilidade pra cada um dos personagens que está junto de você. Olha aqui. Trees for your friends. Rao will temporarily support you during fights by riding on the tank and attacking enemies. While Thief's talents will be evident outside of combats as he helps you get additional items or hunt for rarer loot. Anne also has access to her unique skill tree which will focus on making your vehicles more efficient and powerful. Nossa, desculpa, galera. Eu tava viajando na música, velho. Deixa eu voltar. O cara falando e eu só aqui, blá, blá, ouvindo só blá, blá, blá e curtindo o som, tá ligado? Calma, desculpa. Desculpa. Eu mergulho mesmo, cara. Rao will temporarily support you during fights by riding on the tank and attacking enemies. Legal. Rao é o xerife. While Thief's talents will be evident outside of combats as he helps you get additional items or hunt for rare loot. O ladrão. Anne also has access to her unique skill tree which will focus on making your vehicles more efficient and powerful. Altogether, the team will triumph over the greatest dangers. That's a sandfall. Quite the sight indeed. If only this were water, we wouldn't need the spring anymore. During your quest, you will need a place to call home. even though it may look ravaged and decayed, Spino is the perfect place to set up camp. It has a garage to build and upgrade your vehicles as well as merchants to purchase items from. The perfect place to rest between battles. At the back of the garage, create the ideal room that can be extended up to three times the original size. Oh! Caraca! And arranged with a wide selection of furniture, including walls, ceilings and vehicles, whether in a modern, hideout, woods or cyber style. Que legal, mano! A própria casa! When starting out, Spino may not have many citizens, but it has the potential to grow. Furniture making. So this is perfect. Nice! This is one picturesque town. As you complete side quests, recover items, or defeat enemies, the town will evolve to the next stage and you can purchase rarer components, hire new services, and allow new opportunities for adventures. More adventures await you in the Sandland world. Join races to test your vehicle speed. Corrida? Try bounty hunt or battle arenas to put your strengths and abilities to the test against strong bosses. Man, todos os traços do Akira Toriyama, né, mano? Caraca. Ah, mentira! Ah, mentira! Olha esse boss, galera, do Dragon Ballzinho, mano, olha lá! Ah, não, cara! Peraí! Olha lá, mano! Quem lembra? Quem lembra do episódio que o Goku enfrentou ele? Mano, vai ter muita referência, velho, certeza. vai lá, mano, é o mesmo robô. Olha essa música. Step into a world where your adventure is dictated by your bravery and imagination. Time to embark on an epic adventure. Sam Land releases on April 26th. Dia 26. Eita, dia 26? O que que tem dia 26, velho? Mano, dia 26 tem mais um jogo. Caraca, mano, março e abril assim? 22 de março sai Rise of the Ronin e Dragon's Dogma. Agora, um mês depois, dia 26 do 4, sai o Sand Land e sai mais um, cara. E é mais um importante. Putz, eu não consigo lembrar agora. O que que era? Claro! Eu dei uma olhada aqui. É o da menina lá, do Playstation lá, a Eevee, que era Parasite e Eevee lá. O Stellar Blade, cara. Caraca, no mesmo dia os dois. Ou Stellar Blade dia 25? Ah, não sei, mas enfim. Vixe. Vixe. Galera, que delícia de jogo, velho. Que delícia. Que RPGzinho gostoso, mano. Gostoso demais. Vamos dar uma olhada nos preços. Ah, mas antes, ó, você comprando o game. Ó, cara, vai sair pra Playstation. Cara, Playstation 4. Não tem fim, mano, a vida do Playstation 4. Guerra. Brabo de guerra. Olha aí, mano, vai ter pra Playstation 4, cara. Ó, você comprando o game, vai ter... É cores? Acho que é só cores, né, pro veículo. Ah, beleza. É, vamos ver o preço aqui. Vamos ver, ó, no Playstation, galera. Aí, isso. No Playstation, gostei aqui de ver o fundo, ó, o fundo é dinâmico. Ele tá saindo por 300 conto, mano. No Playstation tá saindo, olha lá, do criador de Dragon Ball, agora, novo RPG, pipipi, esperem o nosso vídeo completo, tá? É, tem duas edições, ó. A edição padrão, a edição deluxe, e na Steam, claro, pra PC, sempre sai mais em conta. Ele tá saindo por 242, ó, a versão padrão. compensa mais comprar no PC, quem puder, né? O jogo, ele vai ter dublagem só inglês, o que é estranho, né? Poderia ter japonês também, mas não, pelo jeito é só inglês. Ah, não, japonês, tá aqui, ó. Achei estranho, né? Ó, então, dublagem, né? Localização, vai ter japonês e inglês. A gente vai jogar em japonês, claro. E interface, legendas, tudo quanto é possível, né? Inclusive, em português do Brasil, ok? Tem as especificações, ó, tem as especificações já, ó, já deem uma olhada aí, né? Deixa eu ver, 8 de RAM, ó, tá até, bacana até, né? Não tá absurdo não, cara, pra rodar o joguinho, hein? Ó, uma GTX 1060 pra rodar no mínimo, no recomendado, uma GTX 1660 Ti. É. Eu não vou falar muito, 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 porque eu tô babando aqui pra poder fazer um vídeo. Opa, e tem mais coisa aqui, da Deluxe. Ah, aqui, ó, da Deluxe Edition, as coisas que vêm. Não é grande coisa, não, acho que não compensa, né? Compensa pegar o padrão mesmo. A Collectors, é, aí é, ó, mano, a Collectors vem com Action Figuring. Action Figure. Da, da SH Figures. Legal, do Beuzebú, ó. Ok, 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 o colecionismo dentro do Calil berra, grita, né? Mas, galera, é isso. Esse é o Sandland, né? O primeiro de vários conteúdos que a gente vai trazer sobre o game aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor, qual foi aí a sua primeira impressão, né, do, do, do game, o que você achou, tal. Eu vou adorar saber. Se você sentiu aquela vibe gostosa e nostálgica do Akira, de Dragon Ball, meu, como eu senti, comenta aí. Obrigado por tudo, por ter acompanhado, e claro, obrigado, Akira Toriyama, por coisas como essa daqui. E aí Amém.